A rede de gás natural chegou a Oliveira do Hospital. Foi oficialmente inaugurada a rede que tem instalado na zona industrial da cidade o depósito central. Numa primeira fase vão ser servidas 10 empresas e cerca de mil famílias. Estamos a falar de cerca de 10 empresas e que terão, ao longo deste processo que temos vindo a realizar desde que iniciámos a obra, preparar o seu processo para agora fazer a transformação e esta é uma fase que depende da gestão da indústria de cada um. Mas, portanto, as clientes industriais têm desenvolvido esse processo. Nos próximos semanas, meses, irão fazer as suas adaptações às indústrias e começando a utilizar o gás da nossa rede. E depois, de facto, o projeto acaba também por permitir às famílias transformar as suas habitações e substituir, em grande parte, o GPL por gás natural. Esse é um processo onde a empresa tem uma atividade um bocadinho mais proativa, no sentido de contactar as pessoas, disponibilizar um conjunto de informação e, à semelhança daquilo que temos vindo a realizar no resto do país, fazer os programas de adaptação das casas. O investimento estimado para todo o projeto, inclusivamente com a conversão de clientes, é da ordem dos 4,5 milhões de euros. O projeto no seu todo tem cerca de 30 quilómetros, são a fase inicial que projetámos de 30 quilómetros. Até ao final deste ano, teremos 10 quilómetros construídos. Para o município de Oliveira do Hospital, este é um investimento importante para aumentar a competitividade do Conselho. Permitir um uso mais sustentável da energia, baixar os custos energéticos, simultaneamente tornar a zona industrial e a cidade de Oliveira do Hospital mais competitiva, até para o setor empresarial, e depois também pensarmos que este projeto não termina aqui. Este é um projeto de grande alcance, que está na ordem dos 4,5 milhões de euros de investimento. Queremos trabalhar outros horizontes, o biogás, o aproveitamento do biogás. Portanto, são horizontes de possibilidades para, num contexto em que, pela primeira vez, os países, a Europa e também em Oliveira do Hospital, começámos a olhar para a questão energética de uma forma completamente nova. Se calhar nenhum de nós, até os últimos meses, tinha olhado para a questão energética como tem olhado este ano. A guerra da Ucrânia, a escalada inflacionista, pôs-nos a olhar para a fatura energética. E antes, ouvíamos falar em energias renováveis, em sustentabilidade energética, e hoje olhamos com uma renovada atenção para as comunidades de energia renovável, para as fontes renováveis de energia e para o preço da fatura energética. Gás natural em Oliveira do Hospital, num investimento de 4,5 milhões de euros. Но também está ficando mesmo vicioso vêm do mesmo, e hoje olhamos com uma palavra fobogás. Obrigado.